Pá, 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 pá Diga-me você, se ainda sente uma mente que não me quer mais Se fãs oposto que manda seu coração Insiste se enganar e prefere viver de momentos E diga-me você, se ainda sente uma mente que não me quer mais Se fãs oposto que manda seu coração Insiste se enganar e prefere viver de momentos E faz na minha vida se perder deixando amor um ponto Eu fico parado esperando o sentimento é muito Eu já deixei bem claro se quiser voltar Eu deixo E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperando o seu calor Te juro se viver comigo uma semana Sem grama, sem grama, sem grama E viverei o resto da minha vida em dar Outro, inverno, primavera, esperando o seu calor Te juro se viver comigo uma semana Sem grama, sem grama, sem grama Assim, ó E diga-me você, se ainda sente uma mente que não me quer mais Se faz o oposto que emana seu coração Insiste em se enganar e prefere viver de momentos Diga-me você, se ainda sente um mente que não me quer mais Se faz o oposto que emana seu coração Insiste em se enganar e prefere viver de momentos E faz a minha vida se perder deixando amor ou culto Eu fico paz esperando o sentimento é muito Eu já deixei bem claro, se quiser voltar eu deixo E viverei o resto da minha vida e dar Tô liberando primavera esperando o seu calor Te juro se viver comigo uma semana Se gama, se gama, se gama E viverei o resto da minha vida e dar Tô liberando primavera esperando o seu calor Te juro se viver comigo uma semana Se gama, se gama, se gama E viverei o resto da minha vida e dar Tô liberando primavera esperando o seu calor Te juro se viver comigo uma semana Se gama, se gama, se gama E viverei o resto da minha vida e dar Tô liberando primavera esperando o seu calor Amigo, se vive comigo uma semana Se gama, se gama, se gama Amigo, se gama, se gama, se gama, se gama